olá eu gravei um vídeo falando da comida minha comida preferida comida e bebida e vídeo foi bastante interessante estava dizendo coisas exclusivas mas não gostei da iluminação da minha cara eu sou feia gente feia pra assim eu devo que tentar eu devo que fingir ser de linda por isso mas eu vou regravar aquele vídeo e hoje eu vou responder pergunta bastante interessante porque eu pedi asilo político aqui em cap verde será que não foi possível viver normalmente aqui com muitos estrangeiros aqui não e agora eu vou explicar porque assim como vocês sabem tem muitos estrangeiros especialmente da união europeia vivendo aqui em cap verde só que no meu caso foi muito 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 diferente foi o meu caso é único me desculpa eu queria ser igual a todo mundo mas meu caso é único eu vou explicar agora porque então cidadão da união europeia tem direitos direitos básicos humanos humanos do seu país seu país oferece a essa pessoa direitos humanos básicos de um lado e poder de trabalhar então harmonia financeira dizemos assim de outro lado não tem guerra não tem crise se crise se tem é muito mais fácil de resolver por isso maioria todos dizemos os países da união europeia são normais para viver paraíso não existe estamos na terra né nesse planeta mas mesmo assim aqueles países tem vida tem vida naquele país por isso tem muita gente que por um motivo querendo fazer negócios aqui ou muita gente que é aposentado né indo viver em café tem muitos há vários italianos portugueses franceses franceses assim tem até um americano que eu conheço então no meu caso isso foi impossível né porque eu não tava saindo da ucrânia eu não sou imigrante país onde eu tava vivendo morreu se decompõe se destruiu né eu que devia que fugir eu não não tenho opções de eu não tenho um background dizemos assim para onde voltar onde viver né de um lado de outro lado sim eu era assim eu já pensei em fazer visto oficialmente sem pedir asilo mas para viver aqui para ser estrangeiro é bastante caro pagar vários impostos vistos mas se visto por exemplo se qualquer documento por exemplo um negócio de um custo custa 500 dólares custa 500 dólares para cidadão de país normal a ucrânia um país afastado com um país assim um dos países terceiros custa já até mais caro por causa de burocracia que muita coisa que impossível fazer por exemplo se para europeu que já tem dinheiro que já tem direitos custa 500 dólares para mim que eu não tenho nem direitos nem background custa custa 1 mil né sem poder pagar essa fortuna sem poder assim o que eu devia fazer eu queria assim vocês sabem que eu já falei que eu não tenho saúde bom assim para trabalhar na construção ou na limpeza muita gente fala para mim porque você não queria ir para a europa trabalhar né de um lado que eu não tenho olha só reação alérgica que já passou quase três semanas por causa de todos eles até hoje em dia que eu tenho eu não tenho saúde forte para trabalhar nesses trabalhos de imigrante né e minha mãe que já tem mais de 60 anos ela não pode aguentar esse tipo de trabalho de um lado de outro lado eu não gosto da europa eu nunca queria viver na europa ou fugir ou fugir fugir para onde para cabo verde né isso foi a solução que eu achei né solução que eu achei assim e que eu que eu pedi primeira vez que eu fui perguntar lá aqui no na polícia na imigração esse serviço o moço me falou que custa documento que eu devo pagar até mais do que europeus porque é o país que tem regras até visto quando eu cheguei primeira vez eu nunca vou esquecer quando eu cheguei primeira vez mas lá maioria dos turistas tudo era da França que o francês devia pagar 500 e 50 desculpa 50 euros né o francês onde onde França um país onde o salário médio é quanto dois mil euros né 500 e eu cheguei 500 e eu cheguei da Ucrânia onde o salário médio 90 euros eu devia que pagar 80 euros por isso o que 50 euros para um francês né é 10 por não 5% do salário né e para mim chegando da Ucrânia o mesmo salário que eu queria pagar sem poder ter sem esse dinheiro o pessoal não tem culpa de não tem de não ser rica né eu não sou rica eu não tenho dinheiro eu não tenho assim por isso eu tava fugindo de guerra é tem muitos refugiados ricos que mais fácil né qual que até na Europa olha só Europa que que tentando ser exemplo de moral mas qualquer bandido da Rússia poder pagar 300 mil euros e ganhar cidadania hoje em dia sim ser pessoa boa é um lado mas ser rico é outro lado se você tem dinheiro você pode ser bandido e comprar cidadania da União Europeia da Suíça isso que funciona governo é outro nível né tem povo aqui eu respeito muito muito em europeia são aqui são países incríveis de alta moral mas governo daquele país é assim um caverto caverto país que eu amo terra que eu amo povo que eu respeito mas governo querendo só mais e mais e mais e mais eu tava 2019 eu tava fugindo e o cara da polícia falou ah você paga só 1 mil 500 para você e 500 para minha mãe depois ah você teve que pagar 800 euros para cada pessoa e mais imposto e mais imposto a documento da Ucrânia seguro médico aqui não funciona carta de motorista que não funciona por isso tudo eu devia que pagar mais mais e mais e mais 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil assim sem poder ter esse dinheiro de um lado e sem ter direitos de outro lado ser assim viver aqui com com assim sem direito só que sou com direito de 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 turista ou residência isso significa que você tem outro país para voltar eu não tenho outro país para voltar se eu volto para a Ucrânia eles vão me matar eles vão me matar porque eu tava dizendo criticando o governo porque eu tava criticando novo estilo de vida né o país ficou tão agressivo é perigo da minha vida por isso eu que pedi asilo político de um lado porque eu não tenho aquelas fortunas para pagar vistos impostos de turista né porque eu não sou aqui aqueles milionários que estão fazendo negócios eu sou pessoa simples né de outro lado eu sou como pessoa trabalhadora e talentosa e alguém falou influencer eu posso oferecer a mim mesma para esse país né já falei que já é meu orgulho que um rapaz que gostou do meu vídeo chegou aqui com sua família passou muito tempo aqui gastando dinheiro outra menina que chegou aqui também dos meus filhos e isso porque isso é lucro para o país também que eu faço eu mesma que eu trabalhando online trabalhando fora gastando meu dinheiro aqui comprando comida roupa pagando luz água às vezes não sei tudo que eu faço gastando meu dinheiro dinheiro de fora aqui investindo desse desse jeito para esse país eu tô cheia de emoções tentando a criar qualquer movimento aqui tipo dando mais apoio para esse país como eu posso trabalhar e ser pessoa boa e fazer cidadania e depois trabalhar jamais pagar aqui imposto pagar aqui tudo fazer negócio desse jeito eu posso ajudar esse país eu gosto de sentir assim e cada pessoa deve sentir valorizada eu aqui me sinto valorizada tudo que eu faço assim como eu vivo fazendo esse blog agora é tão interessante que muita gente que não 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 conhecia porque eu conhecia esse país muitos meus seguidores do brasil da polônia que sabia ou não sabia ou sabia muito pouco desse país agora descobrindo esse país incrível coisas que eu falo da música da cultura e alguém que gosta alguém que gosta começa a viver com esse país escutar música conhecer comida ir para aqui para ao vivo isso que eu trabalho que eu vejo que um um dia um dia aquele rapaz que gostou do cabelo a joana onde você está aqui país lindo que paisagem linda eu quero conhecer foi tão prazer e se eu vou viver aqui tanta gente vai conhecer esse país vai querer visitar aqui aqui tem espaço eu gosto muito de pendora aqui onde eu vivo pendora é um prédio super incrível aqui mesmo tem atmosfera de casa mesmo da segunda casa e eu vejo que esse esse lugar tem potencial aqui embaixo tem restaurante incrível só para eventos assim tem espaço tem para crescer e eu cheguei aqui eu vivo aqui eu tô cheia de ideias quem sabe um dia eu vou fazer negócio super lucrativo aqui eu tô aqui cheia de vida eu tô aqui cheia de planos eu tô aqui cheia de projetos esse país voltou a minha vida né esse país salvou minha vida né agora eu escuto música de Edwin White ele é incrível ele é muito talentoso canta daqui de Mendelo várias músicas assim é um novinho bem fofinho um rapaz bem fofinho e tem boa voz eu vivo aqui eu acredito é estranho né alguém pedindo asilo no país da África né aqui é mesmo o país da África mas eu adoro eu admiro esse povo trabalhador que cultivando o jardim nessas nesse solo de pedras não tem água sol queima tudo mas o povo trabalha o povo está construindo um país tão incrível o povo que está construindo sociedade tão segura né e eu me sinto muito obrigada por esse país que me ofereceu não foi governo né porque do governo eu ainda não recebi resposta né o governo me falou ir esperar pra praia que vai demorar duas três semanas agora vírus agora é assim que eu devia ir pra praia e ficar meses esperando sem poder trabalhar sem poder viver praia onde eu ninguém conhece né por isso eu mandei muitas cartas esperando resposta né eu não tenho milhões pra pagar eu paguei uma vez visto outra vez visto seguro médico né quanto eu devo mais pagar trinta quarenta mil euros cem mil duzentos um rapaz na câmara municipal falou que eu devo investir duzentos e cinquenta mil euros da economia eu não tenho esse dinheiro né pra receber cidadania né eu acredito que com o tempo eu vou eu vou fazer mesmo cidadania porque eu não tenho mais opções eu não tenho país pra viver agora como mudou minha vida muita gente também pergunta como mudou minha vida de sair da Ucrânia pra Canverde de um lado eu consegui a trabalhar voltar a trabalhar eu vim de casa lá na Ucrânia pra salvar um pouquinho de dinheiro eu investi pra ter um pouquinho cada mês um troquinha né muito pouco mas mesmo assim de outro lado eu faço aulas de língua também um pouquinho né de dinheiro mas eu faço eu tenho inspiração pra voltar pra trabalhar e assim eu trabalho e eu tenho de outro lado eu voltei a fazer vídeos no youtube também um pouquinho de dinheiro e um monte de prazer né por isso lá na Ucrânia eu tava com zero 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 dólares grívenas reais escudos zero por mês sem poder trabalhar porque lá é impossível trabalhar tudo destruído e até sem inspiração trabalhar online até sem inspiração gravar vídeos né porque eu eu fiquei chata e triste agora eu tenho pouco dinheiro por mês ainda pouco mas eu tenho né de outro lado minha vida voltou ao normal que eu saio na rua lá na Ucrânia eu passei sem sair quase sem sair por causa de perigo que se mantém naquele país por causa da da pandemia que naquele país é muito mais pior porque sistema de saúde naquele país é muito mais pior né doença é mesmo mas riscos de morrer aumentam né por causa de ameaças agora eu saio cada dia então eu trabalho um pouco mas trabalho eu saio pra passear pra tomar café na cidade pra respirar fresco eu vejo meus amigos que eu tenho aqui muitos amigos alguns falsos poucos verdadeiros né sempre temos mais falsos do que verdadeiros isso sim até em Cabo Verde tem muita gente boa mas amigos falsos verdadeiros uns né eu minha vida pessoal voltou ao normal né eu tenho namorado eu tenho sim eu tenho o coração quebrado do outro rapaz mas mesmo assim foi Cabo Verdeano que quebrou meu coração e outro Cabo Verdeano que vai colar meu coração lá era impossível lá aqueles ortodoxos assim minha mãe ficando feliz aqui já acostumada de viver aqui eu tô cheia de plano de vida e sonho aprender crioulo né espalhar cultura crioulo né assim eu escrevo música escrevo versos faço vídeos fazendo comida né assim por isso assim por isso eu pedi asilo político pessoa fraca ou pessoa que ficou na fraqueza ou pessoa que ficou ofendida violentada deve que pedir ajuda não tenha medo vergonha de pedir ajuda eu pedi ajuda eu pedi ajuda porque eu fiquei sem país e pessoa não pode viver sem país né eu da família da minha família eu tenho só minha mãe e meu primo ninguém mais né eu não tenho família grande que me apoia de um lado eu não tenho país que me apoia eu fiquei sem país aquele país só queria me matar e o Brasil nunca me ajudou nunca me apoiou o Brasil é assim o Brasil só fica eu só tenho cultura do Brasil né apoio político não tenho por isso assim que eu sinto conexão grande com esse Cabo Verde eu vivo aqui e assim né assim que minha vida rola eu acho que eu expliquei gente obrigada pela vossa atenção e até a próxima feliz ano novo